É Silvio Fortunato, estou-vos a falar diretamente da Marinha Grande. Para mim hoje é uma honra e um prazer enorme estar aqui com todos vocês, ser o mestre de cerimónias e apresentar tão ilustre convidado. Vai ser realmente uma formação e uma conferência fantástica. Já agora eu gostaria de saber de que cidade é que nos estão a ouvir e de que país. Temos aqui, vejo pelas bandeiras, pessoas de vários países. Realmente é incrível, temos a sala cheia, pessoas de França, pessoas do Brasil, de grandes cidades diferentes do Brasil, pessoas de Portugal, pessoas de Angola. Fantástico, bem-vindos a todos. Estou realmente muito, muito, muito entusiasmado. Temos aqui cidades como Bahia, Goiânia, Minas Gerais, Cascais, Caxias do Sul, Açores, Almada, fantástico. Peixão das Pias, que é a cidade principal e mais importante de Portugal, a seguir a da Obregaria. Ótimo, 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 fantástico. Então vamos aprender, vamos nos divertir durante esta hora, mais ou menos, que vamos estar todos juntos. As pessoas que vêm aqui hoje pela primeira vez, provavelmente estão um pouquinho ainda, desculpem, fora do contexto, mas não se preocupem. Nós fazemos todas estas conferências, todas as segundas-feiras. A esta iniciativa nós chamamos Magnet Stage e damos a voz aos nossos afiliados. Pessoas que provam na prática, no terreno, no dia-a-dia, que sabem fazer as coisas, que têm resultados e que depois transmitem a todos os outros afiliados as suas experiências, o seu saber de experiência feito. Há uns tempos atrás, não sei se ela vai precisar, mas penso que há uns dois anos mais ou menos, surgiu uma pessoa nova no firmamento do Magnet System e rapidamente ela se começou a destacar. Ela tem realmente uma história incrível. Tenho o prazer enorme de ser amiga dela e respeito-o muitíssimo por toda a luta que ela teve, por toda a determinação, por toda a vontade, o querer e a garra. E ela realmente é a prova evidente que, não importa as nossas circunstâncias, importa sim a nossa atitude, importa sim queremos aprender, importa sim queremos dar a volta e fazer as coisas acontecerem e ela realmente é a prova disso. Ela é mais, como eu ia dizer, uma filha do Magnet System, como o Magnet System tem produzido muitas e muitos e realmente para mim é uma honra enorme de ser, além de ser amigo da nossa oradora, aprender todos os dias com ela. Então, sem mais demoras, ajude-me a receber com uma grande, grande salva de palmas à moda da internet, com um grande clap, 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 para nos falar sobre o marketing da atração em três simples palavras. Com todos vocês, filiado top do Magnet System, membro do Inner Circle, o Paulo Garcia. Olá, boa noite a todos. Epa, Silvio Fogo, até fiquei tonta com a tua apresentação. Agradeço-te muito as tuas palavras, porque sabes que para mim é um privilégio enorme ter sido tu hoje a apresentar-me. Porque há dois anos atrás, eu entrei nesta sala pela primeira vez para te ouvir como espectadora. E passados dois anos, eu estou aqui como oradora e és tu que fazes a minha apresentação. Então, é uma honra tremenda, um privilégio imenso ter sido tu a apresentar-me esta noite. Muito obrigada pelas palavras que me dedicaste. Muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem dispostos, entusiasmados. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, poder partilhar todo o meu conhecimento convosco. O meu nome é Paula Garcia, eu moro em Lisboa, em Portugal. E como eu disse há pouco, há cerca de dois anos atrás foi quando eu encontrei o Magnet System e esta filosofia do marketing de atração que vos vou falar esta noite. Eu já trabalhava na internet há cerca de seis meses antes de conhecer o marketing de atração. Portanto, há dois anos e meio que eu trabalho na internet. E consegui perceber que a internet tinha realmente um potencial enorme para me ajudar a conquistar aquilo que eu pretendia para a minha vida. Eu tive vários empregos, vários patrões, todos eles chatos, todos eles aborrecidos. Percebi que para eu alcançar os meus sonhos não era com o emprego que eu ia conseguir isso. Tinha um sonho muito antigo, desde pequenina, ter o meu próprio negócio. E isso foi uma altura em que consegui realizar esse sonho. Tive um negócio tradicional, uma embeliária, durante cinco anos, mas infelizmente as coisas não correram como eu esperava. Esse negócio, para além de me trazer muitas dores de cabeça, ter sido muito trabalhoso, muitos fins de semana a trabalhar, sem férias, muitas chatices, um investimento brutal que eu tive que fazer, trouxe-me também muitas dívidas. As coisas não correram bem e eu fiquei realmente com muitas dívidas, mesmo a nível pessoal. E, portanto, tive que retornar ao mercado de trabalho. Os sonhos estavam escondidos na gaveta, mas não estavam esquecidos. E eu mantinha aquele sonho premente de voltar a ter um negócio próprio. Mas sem toda aquela estrutura pesadíssima que eu tinha tido anteriormente. Sem ter empregado, sem ter lojas, sem ter todas essas coisas. Quando retornei ao mercado de trabalho, os criadores vieram atrás de mim. As dívidas eram muitas, cerca de 150 mil euros em dívidas. Portanto, não é pera doce. E eu vi-me na situação de ter que ficar com o meu ordenado penhorado e, portanto, reduzida a uma importância de 150 euros por mês para sobreviver. Como podem imaginar, eu tinha que procurar soluções, tinha que procurar alternativas. Eu sabia que um emprego não era aquilo que me ia trazer a liberdade que eu precisava. Não era com um emprego que eu ia conseguir pagar as dívidas todas que eu tinha. Então, virei-me para a internet. E foi quando encontrei, então, a filosofia de que, trabalhando na internet marketing, nós podemos ganhar dinheiro, podemos ter o nosso próprio negócio sem ter toda aquela estrutura pesada, etc. Só que, como eu estava sozinha e não tinha ferramentas ao meu dispor, eu estava um pouco perdida. Tinha o meu blog, construí-o, aprendi sozinha como fazer, lendo na internet informação que me ajudou a fazer isso, mas não percebia como é que eu ia pôr aquela máquina a funcionar para mim. E foi quando eu conheci o Magnet System e esta filosofia de trabalho do marketing de atração que tudo mudou. Fez completamente a diferença. Felizmente, tive a sorte de me rodear de pessoas com muita experiência, pessoas que estavam dispostas a ensinar-me. Tenho grandes mentores como o Silvio Fortunato, Rui Gabriel, Rui Lemos, Bia Pumar e tantos outros que se foram destacando também com a ajuda do Magnet System. Todos eles me ensinam todos os dias. Eu aprendo muito com eles e por isso sou muito grata. E esta filosofia do marketing de atração foi o que fez com que os meus negócios mudassem completamente. Eu percebi como é que podia pôr o meu blog a dar-me dinheiro. Percebi como é que podia montar o meu negócio na internet de forma profissional e com isso ter resultados e passei a tê-los. E uma das provas disso é que há dois anos eu entrei aqui como participante e hoje estou aqui como orador. Portanto, o meu muito obrigado ao Magnet System e a toda esta filosofia de trabalho sobre a qual vos vou falar esta noite. Hoje vamos falar sobre o marketing de atração que é esta filosofia de trabalho sobre a qual assenta todo o Magnet System. E na Wikipédia eu fui procurar qual era a definição do marketing de atração e na Wikipédia diz que é uma técnica de marketing especificamente criada para ensinar ao consumidor o que você faz e como o produto ou serviço irá beneficiá-lo antes dele o adquirir. Eu coloquei aquelas duas palavras ali em letra maior porque vai ser importante ao longo desta apresentação focarmos naquelas palavras. Então esta é uma técnica em que nós ensinamos ao consumidor aquilo que nós fazemos e como é que o produto ou serviço que nós temos vai beneficiar essa pessoa ainda antes dele o adquirir. Ok? E para vos ilustrar de uma forma muito simples em que é que consiste o marketing de atração eu gosto desta imagem gosto deste exemplo Ok? Qual é a melhor forma de apanhar borboletas? Será que é nós agarrarmos numa rede e começarmos a correr atrás delas? Quem é que aqui já tentou apanhar borboletas? Eu já! Não é nada fácil garanto-vos Ok? A melhor forma não é nós agarrarmos numa rede e corrermos atrás delas porque quanto mais nós corremos atrás delas mais elas fogem Ok? Elas voam lá para o alto e nós temos que andar feitos malucos aos pulos e nós conseguimos apanhar Então é muito mais simples e é realmente uma melhor forma de apanhar borboletas se nós construirmos um jardim se nós construirmos um jardim plantarmos um jardim e atrair as borboletas até o nosso jardim Ok? Em vez de andarmos a correr atrás delas se nós plantarmos o jardim vamos atrair as borboletas até nós Ok? Esta imagem encerra todo o conceito do marketing de atração é nisto que consiste é nisto que consiste nós atrairmos pessoas até nós as borboletas em vez de andarmos a correr atrás delas Ok? Agora para entendermos o que é que o marketing em que é que assenta o marketing de atração temos que falar sobre três coisas Primeiro a empresa Segundo o negócio em terceiro lugar o produto Ok? E acreditem vocês vão ter algumas surpresas ao longo desta apresentação Vamos começar por falar um pouquinho da empresa Ok? Se nós queremos ser empresários então nós temos uma empresa Mas a maior parte das vezes quando falamos em empresa e se eu perguntasse aqui às pessoas que estão na sala qual é a vossa empresa por favor não escrevam Ok? Mas se eu perguntasse aqui na sala qual é a vossa empresa e imaginando que estes nomes todos que estão aqui na tela são nomes de empresas por exemplo de empresas que trabalham em marketing de rede O que é que vocês me diriam? Escolham aí um nome desses Pensem um pouquinho qual é a vossa empresa? McDonald's Coca-Cola Disney Já que há vários gostam de ser desanimados Coca-Cola Nokia Ora bem Há ali uma pessoa que disse Eu Algumas pessoas iriam escolher um destes nomes Ok? Como por exemplo a For Eu peguei no exemplo da For Se algum de vocês acha que a vossa empresa é a For Peço desculpa mas estão redondamente enganados Ok? A vossa empresa Por favor por favor não escrevam nomes de empresas de marketing de rede Ok? Agradeço que respeitem as regras da sala Se eu quisesse eu teria colocado aqui um slide com nomes de empresas de marketing de rede Ok? Então voltando ao nosso assunto A tua empresa tu próprio tens uma empresa A For é apenas a empresa a companhia parceira que tu escolheste para fazer negócio Porque tu tens uma empresa que és tu próprio Ok? E é isto que nos diz o marketing de atração A tua empresa és tu O negócio é teu A companhia com a qual tu escolheste fazer um negócio é apenas uma parceira Ok? O teu negócio é teu Portanto, a tua empresa és tu Esta é a primeira noção que vocês têm que ter consciência quando estamos a falar de marketing de atração Ok? Segundo aspecto O teu negócio Qual é a natureza do nosso negócio? Pensem um pouquinho Deem-me sugestões Qual acham que é a natureza do nosso negócio? O que é que nós fazemos? Será que é vender? Será que é recrutar? Qual é a natureza do nosso negócio? Atrair pessoas Pessoas Atrair contatos Vender sonhos Ajudar outras pessoas Marketing de rede Ok? O nosso negócio Amigos É marketing O nosso negócio é marketing Se trabalhamos com a internet marketing Se trabalhamos com marketing de rede O nosso negócio é marketing E marketing é muito mais do que vendas Marketing é muito mais do que recrutar pessoas Ok? A natureza do nosso negócio é muito diferente Nós temos que saber de marketing E se não sabemos temos que aprender Ok? O terceiro ponto Aliás ainda no segundo ponto Marketing De que? Eu vou fazer marketing a mim próprio Porquê? Porque eu sou a minha empresa Ok? Eu não vou fazer marketing sobre o produto ou sobre a companhia que eu escolhi para o meu parceiro de negócios Se eu tenho uma empresa que sou eu eu vou fazer marketing a mim próprio Primeiro estou eu Primeiro está o meu negócio A companhia que eu escolhi ou outras várias companhias que eu possa ter escolhido em diferentes modelos de negócios são apenas meus parceiros O negócio é meu eu vou fazer marketing a mim próprio Ok? Então se eu escolhi como parceiro de negócios a companhia For Eu sou um representante da For Eu não vou vestir a camisola da For Vou vestir a camisola com o meu nome Pedro Limitada Esta é a minha empresa Ok? Entendam isto Agora Qual é o teu produto? Se tu és um representante da For Tu vendes carros Não é? Tu dar o exemplo da For como podia estar a dar um exemplo de outra coisa qualquer O Diego diz que vai fazer uma camisinha para si Acho muito bem Diego Nós temos que vestir a camisola a nossa camisola Ok? A nossa camisola Porque nós temos uma empresa E o meu produto Se eu sou um vendedor da Desculpem Estava ali a ler o comentário Se eu sou um vendedor da For Um representante da For Qual é o meu produto? Deem aí sugestões Qual será o meu produto? Joel Silva diz carros Os carros da For Carros O conceito Eu Pessoas Ok Diga uma coisa Quantas mais pessoas é que vendem carros da For Assim como eu sou um representante da For Muitas outras pessoas são representantes da For Quantas mais pessoas vendem carros da For Por que é que eu devo promover a mim próprio como empresa e não à companhia da qual eu sou parceira de negócios? Porque existem milhares de outros parceiros milhares de outros distribuidores Então quando eu promovo a companhia isso significa que as pessoas com quem eu falo podem ir direto à companhia ou escolher qualquer outro parceiro dessa companhia que não eu Então se eu sou um representante da For eu vendo carros certo Eu e mais não sei quantos milhões Então qual será o meu produto? Será que é carros? Hum Se calhar não Imaginem o seguinte Vocês vão a um stand para comprar um carro da For Ok E o que é que vocês fazem quando estão a falar com o vendedor? Vocês perguntam o que é que você tem para me oferecer? E se vocês responderem Ah eu tenho o carro está ali tem airbag tem ar-condicionado tem umas jantes lindíssimas tem estofes em pele Ok mas isso também tem ali um stand ao lado que está a vender exatamente o mesmo carro O que é que você tem para me oferecer? Aí eu posso dizer Ok então eu vou-lhe oferecer uma garantia estendida que tem um valor de 200 euros por ano eu vou-lhe dar mais dinheiro pelo seu carro velho em troca do novo e vou-lhe oferecer também o serviço após-venda uma assistência durante um ano totalmente gratuito Ah ok então eu vou fazer um negócio que consigo porque o outro não me ofereceu nada disso Então qual é o nosso produto amigos? O nosso produto é o valor acrescentado que nós damos ao nosso cliente Eu não vendo carros eu vendo-me a mim próprio eu vendo o meu serviço eu vendo o valor que eu tenho extra para oferecer àquela pessoa Ok Então resumindo a minha empresa sou eu o meu negócio é marketing e o meu produto é o valor acrescentado que eu tenho para oferecer ao mercado E agora qual é o meu ativo? São as pessoas porque são as pessoas que nos compram coisas Ok são os nossos clientes é aquele senhor que está ali com a nota na mão prontinha para me dar Eu tenho que ter muito cuidado com os meus clientes tenho que ter muita atenção e cuidar bem do meu ativo tenho que cuidar bem das borboletas Muitas pessoas descuram completamente os clientes deles Porque se cuidassem dos clientes deles não faziam as coisas que nós vemos as pessoas fazerem na internet infelizmente a correr atrás das borboletas Ok Aquilo que nos diferencia dos outros é quando nós conseguimos fidelizar um cliente o valor que lhe damos as propostas que lhe oferecemos que vão resolver os seus problemas Vou-vos contar uma história que se passou comigo há alguns anos atrás que me marcou e eu conto esta história várias vezes Há 15 anos atrás eu precisava de comprar uns sofás Estava sem sofás não tinha cadeiras e precisava de comprar uns sofás E eu fui a uma loja de uma marca de sofás que eu gostava bastante Andei a ver os sofás que eles tinham Interessei-me especialmente por um determinado modelo Mas eu precisava de uns sofás em tecido lavável Porque eu tinha gatos e tenho adoro gatos E então precisava de um tecido que fosse lavável que eu pudesse lavar E o senhor que me atendeu foi muito simpático muito atencioso etc Disse-me Olha Eu consigo-lhe arranjar este sofá em tecido lavável mas não tenho aqui nenhum da loja Vou encomendar à fábrica e demora cerca de 15 dias E eu disse Olha É que eu tenho um problema É que eu preciso dos sofás agora Porque eu não tenho sofás não tenho cadeiras não tenho nada e estou a ver televisão no chão Eu preciso de uns sofás Portanto acho que vou ter que ir ali à loja ao lado porque eles têm uns em tecido lavável Não é na cor que eu gosto mas são em tecido lavável E sabem o que é que ele fez? Ele disse-me Não tem problema Eu vou fazer o seguinte Nós vamos lhe emprestar uns sofás aqui da nossa loja para você levar para casa até que os seus sofás estejam prontos Reparem sofás em todo o lado Mas o serviço o saber prestar atenção ao cliente ouvir o que ele tem para dizer o problema dele e resolver o problema dele é o nosso produto é o nosso bem é o nosso valor acrescentado Ele ofereceu-se para me emprestar uns sofás E eu tive lá uns sofás 15 dias aliás 15 dias não 3 semanas em casa uns sofás de pele muito melhores do que aqueles que eu ia comprar E quando passou os 15 dias ele telefonou-me a dizer que houve um problema na fábrica os meus sofás estavam atrasados ia demorar mais uma semana mas que eu ficasse descansada porque ninguém me ia buscar lá os sofás que me tinham apostado a casa Teve a atenção de me telefonar e avisar-me do que estava a passar E outra coisa engraçada que aconteceu foi que depois os meus sofás vieram como é óbvio ficaram lá em casa e no dia do meu aniversário eu fui à caixa do correio e tinha lá um cartãozinho um embrulho fui ver e vinha da loja dos sofás onde eu tinha comprado os meus sofás era um livro com presente de anos no ano seguinte eu voltei à caixa do correio e tinha lá um pacotinho da loja dos sofás era um CD com presente de anos no terceiro ano eu já fui a correr à caixa do correio e eu sabia que tinha lá um presente da loja dos sofás e assim foi até hoje todos os anos eles mandam um presente pela altura dos meus anos para quê? para que eu me lembre deles porque um dia mais tarde eu vou precisar de comprar outros sofás e onde é que vocês acham que eu vou comprar os sofás? àquela loja eu podia ir a qualquer outra porque aquela marca que se faz tem lojas em vários sítios mas eu vou àquela loja porque foi aquela pessoa que resolveu o meu problema foi inteligente o suficiente para saber cuidar do cliente ok? então vocês têm que perceber que o vosso ativo as pessoas com quem vocês falam são o bem mais precioso e vocês têm que saber marketing têm que saber dar valor acrescentado que resolva o problema daquela pessoa e que fidelize o vosso cliente ok? eu nunca mais vou esquecer aquela loja àquela pessoa aliás eles fazem questão de me lembrar todos os anos não é? então a minha empresa sou eu o meu negócio é marketing o meu produto é o valor acrescentado eu tenho que cuidar bem do meu ativo que são as pessoas ok? agora ok Paulo isso é tudo muito bonito está tudo muito interessante mas como é que eu faço isso na prática? lembram-se do jardim com as borboletas? o nosso jardim aquilo que nós vamos plantar para atrair as borboletas é o nosso blog é a nossa presença profissional na internet ok? e porquê que é o meu blog e não é o site da companhia com o meu ID como toda a gente me diz eu tenho um site da companhia com o meu ID eu também tenho mas nem por isso o divulgo porque o site é da companhia não é meu ok? eu tenho que ter o meu blog onde eu faço marketing a mim próprio à minha empresa que sou eu ok? esse é o meu jardim é esse jardim que eu vou plantar para atrair até minhas borboletas estão recordados a definição da wikipedia uma técnica de marketing criada para ensinar ao consumidor o que você faz e como o produto ou serviço vai beneficiá-lo antes dele o adquirir então o que é que eu faço nesse meu blog? eu ensino outras pessoas aquilo que eu já aprendi para que elas possam tirar partido da minha experiência da minha vivência ok? todas as dicas que eu tenho para lhes dar eu vou resolver problemas que essas pessoas têm tal como eu andava há dois anos e meio perdida sem saber o que fazer também elas estão assim eu já tenho o conhecimento eu já tenho a experiência eu vou partilhar vou ensiná-las como fazer ah Paula ok então como é que eu vou ensinar alguma coisa a alguém? eu não tenho nada para ensinar pois é aqui reside o grande problema nós só podemos dar valor acrescentado ao mercado se o tivermos ok? então como é que nós ganhamos valor para o mercado? aprendendo estudando lendo outros blogs dentro do nicho de mercado em que nós estamos lendo livros sobre o assunto sobre marketing participando webinários conferências como esta pessoas pessoas que nos vêm ajudar que nos vêm ensinar como fazer as coisas seguindo outros profissionais dentro da nossa área fazendo cursos especializados é muito importante vocês comprarem cursos fazerem cursos porque a informação que está na internet há muita gratuita sim eu também aprendi com ela mas estava limitada porque a informação que há gratuita na internet é igual para todos e para isso quando nós queremos nos especializar quando queremos mais conhecimento temos que fazer cursos temos que comprar cursos temos que nos instruir e invistam no vosso negócio o Magnet System tem muitas ferramentas ao vosso dispor precisamente para vocês aprenderem mais do que uma plataforma de afiliados o Magnet System é uma escola de internet marketing coloca à vossa disposição vários cursos para vocês aprenderem a começar pelo ebook Marketing da Atração escrito pelo Silvio Fortunato que explica exatamente esta filosofia que eu estou a falar esta noite o curso Magnet Basics para aquelas pessoas que estão a começar que não sabem nada de nada que precisam de ter os básicos saber o que é um domínio saber o que é linguagem HTML saber o que é um link saber o que é FTP etc o curso Magnet Blocks que vos ensina a vocês montarem o vosso logo desde o zero e vocês vão precisar de o ter o Magnet Tube que vos ensina a fazer vídeos profissionais para se destacarem para criarem o vosso marketing pessoal para darem a cara o FB Ninja que ensina a fazer publicidade paga no Facebook que é uma das maiores redes sociais atualmente e o Magnet Free Traffic vos ensina a terem visitas gratuitas e com isso gerar contactos ok e vamos falar um pouquinho sobre o Magnet Free Traffic porque se há uma competência que nós temos que dominar é sem dúvida alguma saber gerar contactos porque é isso que nos vai dar a independência vocês imaginam o que é terem uma lista de 50 ou 60 ou 100 mil contactos qualificados se vocês tiverem essa lista nós podemos fazer qualquer coisa que a gente queira na vida com essa lista a nossa independência vem resulta do número de contactos que nós somos capazes de gerar já todos certamente ouviram dizer que o dinheiro está na lista e na nossa relação com essa lista ok mas tem que ser uma lista de contactos qualificados não é uma lista de e-mails que eu comprei que toda a gente também tem não é uma lista de e-mails que eu fiz usando um extrator de e-mails post a cada net pessoas que não estão minimamente interessadas naquilo que eu tenho para oferecer ok eu tenho que ter contactos qualificados tenho que ter borboletas ok então mas para isso eu primeiro tenho que ter visitas ao meu blog para atrair as borboletas ao meu jardim ok eu construí o jardim construí o meu blog agora eu preciso ter lá as borboletas tenho que ter visitas e é isso que o Magnet Free Traffic ensina todas as técnicas gratuitas que existem para vocês gerarem tráfego ao vosso blog e com isso gerarem contatos ok vamos fazer aqui uma pequena visita guiada sobre o Magnet Free Traffic muitas pessoas não sabem ainda o conteúdo que está lá dentro são 40 vídeos cheios de conteúdo o primeiro módulo dedicado aos fundamentos básicos serve para vocês perceberem como é que têm que criar a vossa estrutura usando o marketing de atração ok planearem a vossa organizarem como é que vão fazer o vosso projeto qual é o método que vão usar saberem usar uma estratégia aprenderem a ganhar valor para o mercado como é que o Magnet System vai ajudar a que vocês montem essa estrutura esse jardim ok a escrita magnética que explica como é que vocês têm que escrever artigos para atrair as borboletas vocês precisam das borboletas porque vocês precisam de ter visitas ao vosso blog sem isso nada feito e outra coisa vocês têm que perceber é quem é o meu público-alvo se eu quero atrair borboletas eu não posso querer atrair as borboletas todas ok eu vou ter que escolher qual é o tipo de borboleta que eu preciso porque eu tenho que ter um público-alvo muito bem definido ok não serve toda a gente então se eu tenho se eu quero atrair mariposas eu vou ter que saber qual é a flor que a mariposa gosta mais para poder plantar no meu jardim ok e isso é o que está explicado por exemplo no módulo 2 que explica como é que vocês podem imaginem isto vocês saberem o que é que as pessoas vocês querem com quem querem trabalhar que vocês querem atrair o que é que elas estão à procura na internet hoje em dia as pessoas usam a internet para procurar tudo e mais alguma coisa existem milhões de pessoas todos os dias a procurar na internet assuntos dificuldades que elas têm que querem respostas para os seus problemas se vocês souberem o que é que as pessoas estão à procura e vocês tiverem a solução vocês acham ou não que isso vai ser altamente atrativo para essas pessoas claro não é então se vocês souberem o que é que as pessoas procuram e abordarem temas no vosso blog que falam sobre isso essas pessoas vêm até vocês vocês vão atrair as perguntas e há técnicas para saber como descobrir isso como colocar os nossos artigos otimizados para essas palavras que elas estão à procura são chamadas técnicas de SEO que vocês têm que aprender está tudo explicado no módulo 2 deste curso também ok este é o curso que vocês provavelmente vos fará mais falta para vocês saberem como gerar contactos e contactos é a essência do vosso negócio são as borboletas vocês têm que saber como atraí-las mas depois também têm que saber como capturá-las o módulo 3 é inteiramente dedicado às redes sociais o Twitter o Facebook como é que vocês devem relacionar com as pessoas nas redes sociais fazendo marketing de atração sem estar a persegui-las no Youtube no LinkedIn etc o módulo 5 dedicado a vários sites onde vocês podem fazer publicidade para gerar essas visitas também têm vídeos espetaculares por exemplo do marketing viral como é que vocês podem fazer para que o vosso conteúdo se torne atrativo o suficiente para que outras pessoas queiram divulgá-lo ok sites classificados o vídeo 40 que fala sobre o blog automático ou várias pessoas que adoraram este vídeo puseram isto em prática já há montes de blogs automáticos feitos na net explica como é que vocês podem criar um blog colocá-lo em piloto automático apenas com o conteúdo de outras pessoas ok é realmente assim uma coisa do outro mundo portanto isto tudo para vocês aprenderem como atrair as borboletas até o vosso jardim agora depois de elas estarem lá vocês têm que capturá-las têm que transformar essas visitas em contatos certo como é que eu faço então para capturar essas borboletas existem plug-ins específicos para vocês criarem formulários de captura para as pessoas vos poderem seguir partilhar o vosso conteúdo enviar esse conteúdo automaticamente para outros sítios ok todo o módulo 4 é dedicado a isso vocês terem ferramentas de subscrição no vosso blog para capturar esses contatos esses contatos são fundamentais ok agora eu tenho contatos e o que é que eu faço com esses contatos Paulo para que é que eu preciso desses contatos eu lembro-me perfeitamente a primeira vez que recebi um e-mail do Magnus System que me dizia assim parabéns acabou de gerar um contato e eu fiquei a olhar para aquilo e a pensar para que é que eu preciso do contato o que é que eu vou fazer com isto ok como é que eu vou monetizar estes contatos eu atraí-os atraí-os agora como é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer com eles como é que eles me dão dinheiro a ganhar porque é disso que estamos a falar ok eu preciso de contatos para ganhar dinheiro certo se eu tenho um negócio é para ganhar dinheiro não é para andar a passear não é então eu preciso montar um funil de marketing ok prestem atenção a isto eu tenho visitantes vou atrair esses visitantes para o meu blog certo no meu blog que é o meu jardim já tenho lá as borboletas eu preciso ter formulários para capturar esses contatos para apanhar as borboletas ok então através desse formulário de captura de contatos eu transformo os meus visitantes em leads leads ou contatos certo o que é que acontece com essas leads elas vão para o meu autoresponder ok que é pode ser o pt sender por exemplo que é uma das ferramentas do magnet system e nesse autoresponder eu vou dar o tal valor acrescentado que é o meu produto eu vou ajudar aquela pessoa vou ensiná-la passo a passo porque quando eu lhe ofereci quando eu capturei aquele contato em troca do contato dela eu ofereci-lhe um conteúdo que é gratuito tem muito valor mas é gratuito é uma espécie de suborno que eu uso para poder capturar aquele contato eu transformei um visitante num contato então eu vou ter que dar esse conteúdo que eu prometi àquela pessoa de forma gratuita vou educar e ajudá-la ensinando-a naquilo que ela procura e por isso é que eu tenho que saber definir logo desde o início quem é o meu público-alvo qual é a borboleta que eu quero atrair ok para lhe dar conteúdo adequado à necessidade ao problema que ela tem e isso torna-se altamente atrativo para as pessoas que têm esse problema eu chego ali e digo eu tenho aqui uma solução eu posso te ajudar porque eu já passei por isso encontrei a resposta encontrei a solução e está aqui isso é altamente atrativo amigos e há uma coisa que vocês têm que perceber é que os negócios são feitos de relações de relacionamentos ok então eu tenho que neste funil do marketing dar valor acrescentado àquelas pessoas ajudá-las dar-lhes informação que resolva o problema delas para transformar estes contactos em clientes e é assim que eu ganho dinheiro estabelecendo uma relação de confiança quando eu recomendar àquela pessoa um produto ou um serviço que a vai ajudar a resolver o problema que ela tem ela vai confiar na minha recomendação porque eu já lhe dei muito conteúdo de valor gratuitamente e ela reconhece que eu estou numa posição confortável para poder ajudar porque eu já provei por tudo aquilo que lhe ensinei que eu sou um especialista que eu sou um profissional que eu sei do que estou a falar quando eu recomendar agora precisas de comprar isto ou precisas de fazer aquilo ela vai fazer e é assim que eu transformo os meus contatos em clientes vocês precisam de saber montar este funil de marketing para transformar as borboletas em dinheiro recapitulando temos aqui um outro gráfico que ilustra melhor isto através do valor que eu vou dando às pessoas eu vou atraindo essas pessoas até o meu blog porque o meu blog é o meu jardim depois vou ter que ter uma página ou formulários que me permitam que eu capture contactos dessas pessoas muitas vão visitar o meu blog mas não vão entrar em contacto comigo e eu preciso desses contactos para poder dar valor a essas pessoas e criar uma relação com elas então eu tenho uma página de captura de contactos onde eu lhes vou oferecer algo que é valioso mas é gratuito pode ser um curso em vídeo pode ser um ebook seja lá o que for em troca disso a pessoa deixa-me o seu contato capturei a minha borboleta atraia e capturei-a depois vou-lhe dar mais valor acrescentado porque esse sim é o meu produto é tudo aquilo que eu consigo acrescentar além do que os outros fazem porque eu preciso que aquela pessoa confie em mim e não em todos os outros representantes da fora ok? e o que faz que aquela pessoa confie em mim é a relação que eu crio com ela e é o valor acrescentado que eu lhe consigo dar ok? ao mesmo tempo eu vou-lhe promovendo algumas ferramentas ou alguns cursos que possam ser úteis àquela pessoa ok? só se forem úteis àquela pessoa e por isso é que eu tenho que saber com quem é que eu estou a falar qual é o meu produto alvo e ela vai adquirindo alguns produtos que eu lhe vou recomendando primeiro um produto mais barato depois um produto um pouco mais caro depois um produto mais caro até que posso chegar à fase inclusivamente de convidar a ser minha parceira de negócios na minha equipa e a vantagem de ter este funil de marketing é que mesmo que essa pessoa me diga que não eu já ganhei dinheiro com ela para quem gasta dinheiro em publicidade para atrair estes contatos só as pessoas que dizem que sim que se querem juntar a ti na oportunidade que tu tens é que te dão dinheiro a ganhar mas se tu tivesse um funil de marketing montado usando o marketing de atração essas pessoas vão-te dar dinheiro a ganhar mesmo que elas depois digam que não querem trabalhar na tua equipa porquê? porque tu lhe ofereceste soluções que vão ajudar no negócio dela ou naquilo que ela pretende fazer e algumas dessas soluções são pagas ok? por isso é que o dinheiro está na lista uma lista de contactos que são qualificados ok amigos? então o que é o marketing de atração? em três palavras muito simples entendam isto a empresa são vocês o negócio é marketing e o produto são o valor acrescentado que vocês têm para dar às pessoas tudo aquilo que vocês lhe podem ensinar tudo aquilo que vocês lhe podem ajudar a resolver os problemas que elas têm nós temos que nos tornar atrativos através desse valor acrescentado e querem um exemplo de uma coisa que se torna altamente atrativo uma das formas de vocês se tornarem altamente atrativos para as pessoas é vocês terem um sistema que lhes dê a capacidade a eles de terem dez contactos por dia com quem falar seja vocês próprios a gerar esses contactos e depois passá-los à vossa organização seja tendo um sistema que lhes ensine a eles como fazer isso e de preferência as duas coisas quando vocês têm um sistema uma equipa de trabalho em que vocês junto com essa equipa conseguem ensinar aos outros a gerar os seus próprios contactos usando o marketing de atração usando os conhecimentos do Magnet System e ao mesmo tempo vocês próprios geram tantos contactos que conseguem passá-los para a vossa organização e isso torna-se altamente atrativo amigos vocês vão fazer montes distribuidores se tiverem essa capacidade e com isso vão ganhar muito dinheiro percebam uma coisa para nós ganharmos muito dinheiro nesta indústria nós temos que ser profissionais ok e por isso é que é preciso entender todas estas coisas enquanto eu não soube o que era o marketing de atração eu não percebi como é que eu ia montar a minha estrutura não percebi como é que eu ia fazer para conseguir vender alguma coisa a alguém não fazia sequer ideia para que é que eu precisava de um contato imagina-se é das coisas mais importantes que nós precisamos saber é gerar contatos é uma das competências mais importantes que nós precisamos dominar porquê? porque você precisa ter contatos naquela lista porque é com esses contatos que você vai ganhar dinheiro primeiro você precisa de atraí-los ok o marketing de atração em três palavras empresa negócio e produto empresa são vocês negócio é marketing e o produto é o valor acrescentado que vocês têm que ter ok e dá-lo ao mercado agora estou aberta às vossas perguntas às vossas questões estou certa que muitos de vocês terão perguntas para colocar eu não tive sequer olhar para o chat para ver se iam colocando perguntas ou não por isso por favor se alguém tiver alguma questão sobre este assunto aproveitem agora eu sei que há muitas pessoas que faz um pouco confusão esta filosofia do marketing de atração ok aproveitem agora para colocar as vossas perguntas não saiam daqui sem ter entendido isto sem perceberem em que é que consiste o vosso negócio ok façam-me-se favor para mim foi um prazer imenso poder partilhar isto convosco porque isto ajudou-me tanto a mim tanto mas tanto a mudar completamente o meu negócio e a começar a ter resultados ok que eu não podia deixar faz-me confusão quando as pessoas ainda vêm ter comigo e dizem eu não sei eu não percebo o que é isto do marketing de atração ok por isso por favor se tiverem perguntas agradeço que as coloquem aqui no chat ok e eu vou ter todo o prazer todo o prazer em responder já estou como o Tiago na semana passada se vocês saírem daqui com dúvidas eu vou ficar chateada ok então vamos ver se existem aqui perguntas por favor não ponham agora clave 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 ponham só perguntas se houver está bem eu agradeço mas só para ser um pouco mais célere ok podem colocar então as perguntas o Alfeu pergunta comprando o autoresponder automaticamente já vem uma página de captura não Alfeu o autoresponder é um serviço e a página de captura é outro serviço ok o autoresponder serve para você ter um sistema de envio de e-mails pré-programados automaticamente a página de captura serve para você capturar esse contato ou seja são coisas diferentes ok quando a pessoa se registra na sua página de captura ou num formulário de captura de contatos que você tenha no seu blog depois ela vai ser encaminhada ou deve ser encaminhada para um autoresponder onde você já tenha alguns e-mails pré-programados para ajudar a pessoa naquilo que ela naquilo que é o interesse dela ok daí a importância de nós definirmos qual é o nosso público-alvo para podermos segmentar a informação que vamos transmitir às pessoas ok ficou claro Alfeu penso que sim não é? portanto o autoresponder é um produto uma página de captura é outro produto José Martins diz que estava como eu há dois anos atrás ok Adir tenho uma dúvida Paula sou cadastrado em um programa de afiliados e tenho CPL cliques por lead pode-me explicar o que são leads já que estou com isso falando sobre o marketing de atração leads são contactos ok então significa que quando alguém se registar nesse programa de afiliados para o qual você está a enviar as pessoas você vai receber um valor por esse por esse por esse registro ok se a pessoa só clicar mas não se registar ou seja não se torna um contato não se torna uma lead e você não ganha nada ficou claro Adir? Daniel Moreira os infoprodutos do Silvio podem ser revendidos ganha-se apenas em um nível Daniel podem ser revendidos ou seja você pode se tornar afiliado do sistema e com isso então está autorizado a poder promover qualquer um dos produtos e com isso ganhar comissões e ganha em dois níveis ok pode ter afiliados diretos que é o primeiro nível e depois se tiver sub-afiliados vai ganhar em dois níveis ok Daniel? o Diego existem ferramentas para ajudar na elaboração de ideias para artigos Diego para você ter ideias para escrever artigos a melhor coisa é você ir acompanhando blogos de outras pessoas que estão dentro do seu nisto de mercado ok e à medida que você vai resolvendo problemas que você tem mediante aquilo que você aprendeu você vai já está já possui qualificação para poder ensinar outras pessoas que tenham esse mesmo problema a resolvê-lo também ok portanto a melhor forma de tirar ideias para artigos é você pensar todos os problemas que você já teve e conseguiu resolver todas as dificuldades pelas quais passou e oferecer a solução que você encontrou aos seus leitores ok se você for acompanhando outras pessoas que também estão no mercado ler o que elas escrevem você acaba por tirar também algumas ideias do que escrever ok porque vai aprendendo também e vai partilhando com os outros ok Daniel que não é o Moreira pergunta no início quantas horas trabalho para implementar um negócio Daniel eu não sei qual é a sua disponibilidade não sei quais são as suas circunstâncias eu comecei no internet marketing em part time porque eu na altura ainda tinha o meu emprego hoje felizmente já não dedico-me exclusivamente aos meus negócios online e portanto eu fazia isso em part time dedicava em média 3 a 4 horas por dia para aprender para ir montando toda a minha estrutura etc tudo vai depender da sua disponibilidade e das suas circunstâncias uma coisa eu quero que vocês entendam isto dá trabalho como qualquer outra coisa e nós temos sempre que investir o tempo o dinheiro e a maior parte das vezes as duas coisas ok portanto não é uma coisa que você faz numa hora ou num dia ou num mês e está montado e não é uma coisa que está acabada ok uma coisa em que nós estamos sempre a aprender mais estamos sempre a melhorar estamos sempre a progredir e isso requer tempo requer dedicação como é óbvio agora há uma coisa que também eu posso dizer quando vocês dominam a competência de gerar contatos e usando claro o marketing de atração em que vocês atraem as pessoas até vocês depois de vocês dominarem essas técnicas e terem toda a vossa estrutura montada essa estrutura fica a trabalhar para vocês 24 horas por dia especialmente se vocês perceberem e souberem usar as técnicas de SEO que permitem que os vossos artigos fiquem bem indexados no Google há milhões de pessoas todos os dias a procurar coisas no Google se o vosso conteúdo aquilo que vocês escrevem no vosso blog aparecer nos primeiros resultados vocês têm visitas diariamente centenas e centenas de visitas mesmo que vocês já não estejam todos os dias a escrever artigos porque esses artigos ficam lá para sempre ok portanto vale a pena compensa investir em saber dominar esta técnica da geração de contatos de atrair as borboletas até nós ok porque essa estrutura depois de vontade fica a trabalhar para nós ok e eu adoro coisas que fiquem a trabalhar para mim eu não gosto de todos os dias ter que fazer a mesma coisa se quiser resultados novos ok agora Ivo e Patrícia como saber qual o nosso nicho de mercado boa pergunta Ivo e Patrícia o vosso nicho de mercado são vocês que definem ok agora algumas ferramentas que nos ajudam a perceber que tipo de pesquisas estão relacionadas com a área a nossa área de atuação ok vou-te dar o exemplo do Internet Marketing ok todo este 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 conceito do trabalho a partir de casa ganhar dinheiro na internet as diversas formas que existem de ganhar dinheiro na internet isto pode ser o teu nicho de mercado se é este tipo de pessoas que tu queres atrair pessoas que procuram formas de ganhar um rendimento extra ou de ter um negócio a partir de casa etc tens ferramentas que permitem saber o que é que essas pessoas pesquisam exatamente no Google por exemplo quando estão à procura de termos relacionados com isto então se tu defines que este é o teu nicho de mercado se estas são as pessoas que tu queres atrair porque é nisso que tu trabalhas e é isso que tu tens para lhes ensinar ok tu vais isolar dentro desse nicho alguns subnichos que são as coisas que são mais procuradas por exemplo relacionadas com o trabalho a partir de casa e vais-te focar nisso se por outro lado tu por exemplo estás mais ligada ao marketing de rede esse é o teu nicho de mercado e tu vais tentar ver se aquelas pessoas o que é que aquelas pessoas que tu queres atrair dentro do marketing de rede o que é que elas procuram quais são as suas dificuldades se é ferramentas se é informação se é saber como ter contactos se é saber como patrocinar pessoas então vais isolar vários subnichos dentro desse teu nicho para classificar-se ok são este tipo de pessoas que eu quero atrair porque é nisto que eu trabalho é esta a minha área ok ok e vi Patrícia o Luís pergunta em qual momento dentro do funil você apresenta a sua oportunidade de marketing multinível Luís não é aconselhável você apresentar-lhe essa oportunidade logo de caras ok porquê? porque todos os negócios são feitos de relacionamentos e portanto aquilo que eu aconselho é que você construa uma relação de confiança com essa pessoa primeiro chegue à fala com ela diretamente ok nada mais atrativo do que alguém que se inscreveu na nossa lista de repente receber um telefonema nosso a dizer olá meu nome é Paula Garcia estou aqui para ajudar ok e o que tu vais fazer é tentar saber quais são as dificuldades daquela pessoa porque é que ela se registou como é que tu a podes ajudar e perceber o que é que ela precisa quando for a altura tu podes lhe mostrar como solução para aquilo que ela precisa a tua oportunidade de marketing multinível ok portanto se é uma relação se tem que haver confiança para aquela pessoa confiar na tua recomendação não é o ideal que assim que ela se registra na tua lista tu comeces a fazer esse tipo de propaganda tens que lhe dar muito conteúdo de valor e deves acima de tudo fazer um contacto pessoal para perceber o que é que ela procura e perceber se a tua oportunidade pode ou não ser boa para ela Adir pergunta entendi então ela tem que preencher o formulário do registro sim Adir só a partir do momento em que ela concorda em receber informação sua a troco do registro dela é que ela passou a ser um contacto seu um contacto qualificado porquê? porque ela concordou em que você enviasse mais informação concordou em ficar conectada consigo essa é a diferença entre um contacto qualificado e um contacto de e-mail que eu posso arranjar onde eu quiser ok? tenho muitos contactos de e-mail no meu MSN mas essas pessoas não são contactos meus elas não pediram para receber informação minha não me autorizaram a enviar essa informação se eu tiver um formulário de registro no meu blog elas vão lá leem um artigo que lhes interessa eu tenho ali uma oferta gratuita se elas registarem e elas registarem passam a ser um contacto meu um contacto qualificado alguém que está à procura de algo encontrou ali uma coisa que eu estou a oferecer que a pode ajudar e ela registou-se para saber mais o Francisco Carneiro pergunta quais são os primeiros passos para sermos atrativos promover cursos de outros produtos de outros oferecer cursos a uma sequência fazer um e-book oferecê-lo ou vendê-lo Francisco a coisa mais atrativa que nós temos é a nossa história somos nós próprias as dificuldades que nós passamos como é que nós as superamos todo o nosso processo a nossa vivência a nossa experiência isso é altamente atrativo para as outras pessoas antes de promover os outros ou cursos de outros deves-te promover a ti próprio dar-te a conhecer àquela pessoa mostrar-lhe que tu também estiveste no sítio onde ela está hoje que estás na posição de poder ajudar mostrar-te disponível ok o fato que tu estás a promover ao longo do funil começares a ir promovendo produtos ou cursos de outras pessoas se não tiveres nenhum teu próprio serve apenas como forma de estares a ajudar aquela pessoa a encontrar um caminho e encontrar uma solução para aquilo que ela quer se ela quer aprender internet marketing tu vais-lhe indicar se calhar um curso que ela precisa na posição em que ela está conforme a posição em que ela está conforme o nível de conhecimento que ela tem que ela tenha ok mas aquilo que é mais atrativo para as pessoas é a nossa história aquilo que nós temos para contar aquilo que nós já passamos aquilo que aprendemos e que temos disponível para lhe ensinar esse é o valor acrescentado que nós temos para lhe dar e se tu tiveres muito conhecimento se tiveres muita experiência se tiveres resultados isso vai ser altamente atrativo para os outros porque um cego se seguir outro cego vão os dois cair no buraco então se eu sou cego eu preciso de alguém que tenha visão para me guiar eu vou procurar as pessoas que têm visão as pessoas que sabem mais do que eu mas que já passaram pelo que eu passei isso permite uma outra coisa muito interessante que é criar uma relação muito pessoal entre ti e essa pessoa porque essa pessoa ao te conhecer conhecer a tua história as tuas dificuldades vai-se identificar com ela e vai dizer olha afinal o Francisco também passou pelo que eu passei tudo aquilo que se passou na vida dele eu também passei um bocadinho daquilo nós somos parecidos e vai criar ali uma relação muito forte entre aquela pessoa e ti que vais ser altamente atrativo para aquela pessoa porque ela identifica-se contigo e sabe que se calhar pode ir falar contigo tranquilamente porque tu vais compreendê-la já estiveste na mesma posição em que ela está hoje ok Francisco? o Silvio disse dentro do Magnet System tem dois vídeos chamados escrita magnética do Rui Gabriel que lhe ensinam o que escrever e como ter ideias para escrever esses artigos exatamente são os mesmos vídeos que nós disponibilizamos dentro do curso Magnet Free Traffic precisamente porque são realmente muito muito bons e está lá tudo muito bem explicado ok? o Diego Rocha pergunta como faço um blog e como faço para ele ser visto na net para fazer um blog você tem duas opções Diego ou aprenda a fazer o blog de raiz seguindo um curso que o ensina a fazer isso no Magnet System temos um específico para isso que é o Magnet Blocks ensina-lhe desde o zero a construir o seu blog no WordPress de uma forma profissional ou contrata um serviço de alguém que lhe construa esse blog se você acha que não tem tempo para aprender ou não quer para ter tempo para aprender contrata o serviço de alguém que lhe o faça ok? para ele ser visto na net existe toda uma série de técnicas que são as tais que estão explicadas no Magnet Free Traffic precisamente nós criamos vários cursos precisamente para responder às diferentes necessidades do mercado estão a ver o que é o marketing da atração existem pessoas diferentes com necessidades diferentes nós temos que ter soluções diferentes para lhes oferecer ok? para o seu conteúdo ser visto na net Diego há determinadas regras que são as regras do SEO Search Engine Optimization que fazem com que o seu conteúdo fique bem colocado nos motores de busca ok? você tem que saber como otimizar os seus artigos para que eles fiquem bem posicionados porquê? estar nas primeiras posições quando alguém escreve alguma coisa no Google aquelas primeiras posições que aparecem são as mais clicadas certo? concordam comigo não é? então estar ali naquelas primeiras posições é o mesmo que você ter a sua loja na avenida principal da cidade tem que concordar comigo se você tiver se você tiver a loja na avenida principal vai ter muito mais visitas do que se tiver a sua loja numa rua lá num canto na esquina onde passam só meia dúzia de pessoas por dia certo? então nós temos muitas formas gratuitas que nem sequer é preciso pagar para anunciar de divulgar o nosso conteúdo na net em classificados em fóruns em comunidades nas redes sociais nos motores de busca mas para os motores de busca é preciso saber as técnicas para conseguir colocá-lo lá na avenida principal ok? porque senão é a mesma coisa que você ter o blog está muito bonito tem ótimos conteúdos mas ninguém conhece porque não está suficientemente divulgado ok? você tem que conhecer essas técnicas isso aprende-se com o curso ok? Ricardo pergunta Paula quando teremos um novo curso da sua autoria? O curso Magnet Free Traffic é fantástico obrigada Ricardo pelo testemunho sobre o curso em breve vão ter novidades ok? não posso adiantar muito mais mas como é evidente quando nós à medida que nos vamos tornando cada vez mais profissionais não podemos ficar parados e portanto cada vez temos que ir lançando mais e mais coisas eu tenho muito mais conhecimento hoje em dia tenho muito mais coisas que posso partilhar convosco e portanto podem esperar um novo curso ou um novo produto para breve ok? aguente-se Ricardo Adir Paula falando sobre nisto mercado tenho um blog de recursos humanos posso publicar no meu blog artigos de outros autores ou blogueiros e colocar a fonte ou existe alguma proibição? Adir desde que você coloque a fonte não existe qualquer tipo de proibição ok? essa pessoa até lhe vai agradecer porque você vai estar a espalhar a espalhar o conteúdo dele por mais sítios nomeadamente dando a conhecer aos seus leitores esses artigos portanto desde que você coloque a fonte um link para a fonte desse artigo não existe qualquer tipo de proibição ok? essa pessoa até lhe vai agradecer porque é mais um link e mais conteúdo dela que está espalhado para aí a fora agora Francisco Carneiro dentro do mesmo blog é bom ter artigos que se dirigem ao nicho dos que querem fazer marketing de internet e outros artigos em que o nicho são pessoas que procuram multinível bom ter artigos que se dirigem ao nicho dos que querem internet marketing é isso? e outros artigos em que o nicho são pessoas que procuram multinível Francisco é assim internet marketing e marketing de rede embora sejam nichos diferentes acabam por ser nichos diferentes mas acabam por estar muito interligados porque quando nós potenciamos o marketing de rede através do internet marketing a coisa fica assim muito poderosa como nós sabemos e geralmente as pessoas que se interessam por um assunto acabam por se interessar por outro agora o teu blog deve ter sempre um foco principal se tu escolheres internet marketing deves dedicar a maior parte dos teus artigos ao internet marketing e alguns outros ao marketing de rede como complemento da informação que estás a dar se for o contrário se escolheres e optares por focar mais no marketing de rede a maior parte dos teus artigos devem ser focados em marketing de rede e podes colocar alguns complementares na internet marketing porque lá está porque uma coisa complementa a outra mas deves manter sempre o foco só num dos assuntos ok? se queres falar muito sobre internet marketing também e já tens um blog sobre marketing de rede faz um outro blog só para internet marketing ok? porque o nicho é muito mais focado certo? Meira Prudenso Paula se estamos engatinhando como vamos ensinar alguém ou seja se não tenho história Meira há dois anos atrás eu também estava engatinhando ok? e portanto também não sabia como ensinar alguém o que é que eu tive que fazer? aprender para depois poder ensinar ok? foi aquilo que eu disse nesta apresentação nós temos que ganhar valor para o mercado vocês podem aprender das mais diversas formas com cursos lendo outros blogs de pessoas que já estão dentro da área dentro do vosso nicho de mercado tirando ideias de lá vão aprendendo vão fazendo e à medida que vão fazendo aquilo que aprenderam já têm o que ensinar porque acreditem há outras pessoas que sabem ainda menos do que vocês sabem portanto qualquer coisa que vocês aprendam por mais insignificante que vocês acham que é há alguém a precisar dessa informação e que não sabe e vocês vão construindo a vossa história mas antes de começar antes de já ter alguma coisa para ensinar você já tem uma história primeiro eu quando comecei no internet marketing eu já tinha uma história foi a história que eu vos contei no início das minhas dificuldades dos meus sonhos quando descobri a internet o que isso significou para mim quando descobri o marketing de atração o que isso significou para mim você já tem uma história e à medida vai aprendendo e pode ensinar outras pessoas você está a construir a agregar mais uma pecinha à sua história cada problema que você resolve adiciona à sua história você tem essa história para contar ok o Fernando Moraes diz Meire emprestas do teu mentor é isso mesmo o Silvio diz uma das formas é ir escrevendo sobre a vossa viagem e sobre o que vão descobrir nessa viagem à medida que estão a aprender e vão ensinando o que vão aprender exatamente foi isso que eu acabei por comentar também a nossa história acaba por nunca estar terminada ok há um ano e meio atrás eu escrevi um ebook a contar um pouquinho da minha história como viver com 150 euros por mês e prosperar se calhar muitos de vocês já o leram e neste momento essa história já está desatualizada eu já tenho mais coisas para contar inclusive uma das coisas que vou fazer é atualizar o ebook ok então a nossa história está sempre a ser construída há sempre novas peças que nós vamos agregando à nossa história até morrer mas a nossa história nunca está completa ok Diego Rocha diz valeu Paula vou correr atrás força então corra atrás Diego é muito importante Marisa Paula está de parabéns a sua reunião foi muito publicada obrigada ainda bem Marisa fico contente que tenha sido aproveitoso para você o Diego diz no caso dos vídeos que tipo de câmera devemos ter para marketing pessoal Diego qualquer câmera para quem está a começar serve até a câmera do seu portátil ok desde que seja minimamente decente serve perfeitamente os primeiros vídeos que eu fiz não ficaram muito bem a câmera não era lá grande coisa mas muitas vezes mais importante do que a qualidade de imagem ou de som é a mensagem que nós transmitimos essa mensagem deve ser uma mensagem apolgada e deve ter algum valor para agregar à pessoa que a está a ver ok o vídeo é muito poderoso muito potente para o nosso marketing pessoal há muitas pessoas que não têm sequer a paciência de estar a ler um texto mas você colocar lá um vídeo 5 minutos que seja a dar uma dica a contar alguma coisa sobre o que se passou com você isso pode ser altamente atrativo porque há uma comunicação visual entre você e o seu leitor que é muito importante porque há coisas que nós dizemos com a nossa expressão até com o nosso tom de voz que não se consegue passar na escrita ok então claro quanto melhor for a qualidade da câmera e do som melhor não é mas muitas vezes mais importante do que isso não precisa ter um estúdio todo XPTO para começar a fazer vídeos o mais importante é começar a fazê-los ok e transmitir passar uma mensagem emocionada e que seja útil para a pessoa que o está a ver ok com o tempo depois vai melhorando a qualidade do equipamento isso também é uma das coisas que nós estamos sempre a fazer é investir cada vez mais a melhorar o nosso conhecimento o nosso equipamento a nossa estrutura etc ok Luís diz pelo que entendi com o marketing de atração teremos contatos qualificados para desenvolver MMM quantos contatos em média você consegue atrair para o seu negócio em MMM Luís é precisamente isso ok ao contrário do marketing de repulsão em que nós literalmente esfregamos a nossa oportunidade de multinível a toda e qualquer pessoa que se cruza connosco ok no marketing de atração nós fazemos o contrário damos valor promovemos a nós próprios como conhecedores sobre uma determinada matéria como tendo um valor acrescentado para poder oferecer àquela pessoa para ajudá-la e com isso vamos atrair as pessoas até nós acreditem é muito mais fácil trabalhar com quem quer do que obrigar quem não quer ok portanto se eu atrair as pessoas até mim essas pessoas se registarem na minha página são contactos muito mais qualificados porquê? porque já demonstraram interesse naquilo que eu tenho para oferecer acreditem é maravilhoso vocês ligarem o Skype e terem um pedido de contato de alguém que vos diz assim olá eu sou fulano tal vê o teu conteúdo na net e quer saber como posso trabalhar contigo e vocês falam um pouquinho com essa pessoa essa pessoa está pronta para começar a trabalhar convosco e depois no final diz assim ah e já agora qual é a companhia mesmo? a companhia não interessa para nada amigos a pessoa quer trabalhar convosco porque são vocês que lhe vão dar valor acrescentado ok a companhia até pode ser ali a da esquina para ela não interessa nada ela quer trabalhar convosco ok isto são contactos qualificados há todo um filtro que se vai fazendo quando as pessoas chegam até vocês elas já têm informação já sabem o que é que vocês fazem já sabem como é que vocês trabalham querem saber um pouquinho mais de promenores e estão prontas para começar a trabalhar convosco porque vocês fizeram o vosso marketing de atração e o vosso marketing pessoal bem feito ok promoveram a vocês e não a companhia da qual são parceiros negócios ok quantos contactos você precisa ter no mínimo 10 pessoas com quem falar todos os dias quando você tem um sistema montado em que você consegue gerar esses 10 contactos pelo menos todos os dias para ter essas pessoas com quem falar sobre a sua oportunidade ou sobre seja lá o que for então você tem uma máquina na sua mão e melhor ainda quando você consegue gerar contactos suficientes para poder passar à sua organização e ensiná-los a gerar os seus próprios contatos ok Luís mais o Rui Gabriel diz que ainda tem muito para completar a história dele claro que sim a nossa história está sempre a ser construída ok e tem uma vantagem é que é única não há mais nenhuma igual então isso é altamente atrativo ok realmente Paulo quem está aqui a dir realmente Paulo tenho uma história de 25 anos em recursos humanos e estou há 6 meses me especializando em internet mata e a cada dia se aprende algo novo exatamente todos os dias nós estamos a aprender ok eu aprendo todos os dias gosto de ensinar qualquer coisa também todos os dias e até morrer aprender até morrer por isso é que a nossa história nunca está a finalizar Francisco Carneiro diz as câmaras flip têm um programa que instala o vídeo no Youtube automaticamente é boa e barata sim serve perfeitamente para começar como eu digo até a câmera do portátil se o portátil for minimamente decente até essa câmera serve para vocês fazerem vídeos para colocar no Youtube fazendo o vosso marketing pessoal ok o Badir diz que hoje aprendeu várias coisas ótimo ainda bem fico feliz com isso porque a intenção é mesmo essa ok e este é um tema que ainda gera muita polêmica ainda causa muita dúvida e faz muita confusão as pessoas ainda não entenderem que o seu negócio a sua empresa são eles próprios e é eles que eles devem promover ok Israel diz Adir o que seria realmente recursos humanos algo voltado para a espiritualidade ou autoconhecimento não Israel recursos humanos tem a ver com por exemplo a contratação de pessoal e gestão desse pessoal ok o Diego está a perguntar sobre a câmera Sony Blog e se nós recomendamos se nós recomendamos sinceramente não conheço essa câmera portanto não lhe posso recomendar ou não ok o Ricardo diz que dizem que essa câmera é boa mas achou ela cara ok o Silvio está a dizer que a Sony Endcam HD é uma boa opção então obrigada Silvio ok o Adir já respondeu recursos humanos é tudo o que é ligado a seres humanos numa empresa forma de trabalho produtividade cursos vitórios problemas estudos ok ótimo pronto penso que não há más questões pelo menos que eu tenha visto acho que não saltei nenhuma se por acaso saltei alguma ou alguém mais gostaria de colocar alguma coisa eu agradeço e terei todo o prazer em vos responder ok caso contrário para mim foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês acreditem deu-me muito prazer poder preparar esta apresentação para todos vocês tentei que ficasse o mais clara possível que vocês percebam que o marketing de atração faz toda a diferença entre vocês terem resultados grandes ou não terem resultados nenhuns ok e se há uma técnica que nós temos que dominar é saber gerar contactos contactos qualificados atraindo-os até nós por aquilo que nós somos por aquilo que nós temos a oferecer que é o nosso produto e o nosso produto é o valor acrescentado que nós temos para dar às pessoas ok não são produtos de beleza não são máquinas de levar roupa não são carros o nosso produto é aquilo que nós temos para oferecer às pessoas ok ficou claro ótimo fantástico acho que não há mais dúvidas espero que toda a gente tenha ficado esclarecida que tenham gostado para mim foi realmente muito muito agradável estar com todos vocês aqui esta noite e portanto despeço-me com um grande beijinho para quem é de beijinho e um grande abraço para quem é de abraço boa noite a todos tchau tchau grande 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 papo papo para a Paula espero que esta chamada tenha sido muito proveitosa eu tirei muitos apontamentos fortei-me de aprender hoje com a Paula e realmente é para isso que servem estas iniciativas do Magnet Stage é para isso que todas as segundas-feiras nós trazemos até vocês um afiliado de sucesso do Magnet System e deixo-vos aqui o convite exatamente como a Paula tem deixado todas as semanas uma vez que é a Paula que tem ajudado a coordenar o Magnet Stage desde já agradeço em nome todos os afiliados e por isso convido-vos a todos a falarem com a Paula a entrarem em contato connosco porque essas informações estão todas dentro do Magnet System e proporem-se usarem o palco do Magnet System para transmitirem o vosso conhecimento para fazer o vosso marketing de atração e com isso também nós todos nós possamos aprender uns com os outros o incrível todo este sistema do Magnet System a minha visão desde o início foi a formação a informação não pode de maneira nenhuma correr no único sentido o Magnet System tem que ser um organismo vivo tem que criar uma dinâmica própria e tem que viver por ele próprio independentemente do Silvio ou não há muito 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 tempo que o Magnet System não é o Silvio Fortunato e eu estou muito 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 orgulhoso que assim seja porque foi a minha intenção desde o primeiro dia ser o facilitador ser o impulsionador para que muitas e muitas e muitas pessoas possam ter ferramentas ter educação ter conhecimentos para elas próprias realmente poderem ser elas as estrelas e fico muito 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 contente acreditem que para mim é um orgulho tremendo sinto-me muitíssimo 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 realizado sinto que vale a pena todos os dias trabalhar para facilitar isso quando surgem histórias como as da Paula e todos os dias surgem histórias novas de novas Paulas com outros nomes e para mim realmente é um orgulho enorme e esse é o melhor medidor do sucesso de todo este projeto que é o Magnet System está a atingir na nossa indústria na nossa comunidade e fico realmente muito muito feliz com isso e gostaria muito 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 que na próxima na próxima vez seja você que esteja aqui a contar a sua história e a dizer o que é que aprendeu e quanto tudo isto ajudou a mudar a sua vida ok muito obrigada muito boa noite pela vossa presença e até à próxima segunda-feira muito obrigado obrigado a Paula tchau tchau és uma campeã ok campeã e princesa ok muito obrigado e aí e aí